Olá pessoal, hoje apresentando para vocês é a HP T130, esse modelo de impressora plotter da HP que nós fazemos a instalação do Bookink. Então veja aqui o Bookink, nesse caso aqui instalado com o preto fotográfico e os coloridos corantes, todas corantes, para o cliente poder imprimir papel foto também, e na tinta corante ele vai ter uma durabilidade maior do cabeçote. Você pode colocar como padrão original, que é o preto pigmentado e os coloridos corantes, também serve, é da HP Vivera, que nós estamos atindo, ou tudo pigmentado, vai depender do seu uso aí. Aqui eu estou fazendo uma impressão do rolo, papel comum, na qualidade alta, está imprimindo aí, veja que a qualidade alta, ela demora um pouco mais, porém ela não fica as marcas do cabeçote, ela fica uma impressão aí top, né? Essa impressora, ela está instalada aqui, ela tem essa correia, que ela segura aí as mangueiras para poder passar, então a mangueira das tintas está passando dentro dessa correia. Ela fica aqui, tudo certinho funcionando. Então a boca dela aí é de 60 centímetros, estou colocando aqui um rolo de 61 centímetros, tem também uma função de você usar aí a bandeja multifolhas, que tem até o tamanho A3, você colocar a bandeja multifolhas aí, e está fazendo a impressão aí, tudo certinho. É um equipamento de excelente qualidade aí, para quem deseja imprimir projetos, impressões aí do dia a dia aí, tamanho A4, A3, imprimir essas fotos assim, fica excelente. É um equipamento muito bom. Anteriormente tinha a T120, agora é a T130, ela veio branca, com algumas peças da antecessora, né? Que era marrom assim, então veja que aqui é marrom, o painel aqui está marrom, as outras peças estão. Algumas partes ficaram brancas, outras marrom, né? Essa impressora eu estou conseguindo imprimir com ela, com a tampa aberta, porque está isolado aqui o sensor. Eu consigo ver como que está dentro, se está ok. Porque às vezes se a impressão estiver ruim, não for isso que você mandou aí, porque ela tem várias configurações, aí você pode até cancelar a impressão e poder não perder e desperdiçar papel, né? Perceba como ela tem uma qualidade excelente aí, ó. Esse equipamento é muito bom. Aqui nós estamos imprimindo pelo computador, né? Tem aqui as impressões de teste, né? Terminando a impressão, ela vai fazer o corte, porque está selecionado lá para fazer o corte, ela tem uma lâmina, que faz o corte automático. Vou mostrar aqui por baixo, foi para o lado esquerdo, puxou a lâmina, fez o corte, vai devolver a lâmina, vai ficar pronta de volta para você usar. Então, veja aí a impressão, ó, top demais, funcionando certinho. Beleza, pessoal? Então é isso aí, se você quer comprar aí o Bookink para você instalar, nós temos para fornecer. Se você quer trazer impressora para a gente instalar, você também pode enviar para nós. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.